Música Quatro homens foram presos com 600 quilos de drogas que vinham de Codajás. Os homens foram presos dentro de um barco de pesca, na orla da Manaus Moderna, centro da cidade. As drogas estavam em um fundo falso no porão da embarcação. Para esconder, eles misturaram os entorpecentes com gelo e peixes. Foi removido todo esse gelo e no fundo da embarcação foi quebrada a parte do assoalho de madeira e estava toda a droga escondida lá, camuflada lá, que é uma forma de eles conseguirem transportar essa droga com segurança e livrando tanto das atividades da polícia quanto dos próprios piratas do rio. O grupo vinha de Codajás e era investigado pela polícia havia um mês. Dentro do barco estavam Manuel da Silva Lima, Ricardo Tavares dos Santos, Adrielson de Matos Oliveira e Agenor Correa Miranda Filho. Os 600 quilos de drogas eram maconha do tipo skank e pasta à base de cocaína. Essa foi a maior apreensão do DENARC, o Departamento de Investigação sobre Narcóticos. Depois desses 600 quilos, este ano já somam uma tonelada, 840 quilos de entorpecentes que foram apreendidos. Essa droga entra sempre pela Colômbia, ela vem da triplice fronteira e ela é baseada em algum município ali por perto, Tabatinga, Coari, Codajás, ela fica escondida lá e depois vem uma equipe só para fazer o transporte para trazer essa droga até Manaus. Aí aqui em Manaus essa droga é rapidamente pulverizada. As drogas foram avaliadas em mais de 2 milhões e 400 reais. Essa é a segunda prisão de Ricardo Tavares, que já tinha sido pego pela polícia com 220 quilos de drogas. Os homens vão responder por tráfico de drogas e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. E o avião que trouxe o zagueiro Neto para o Brasil passou hoje por Manaus. Era o último sobrevivente do desastre da Chapecoense que ainda estava na Colômbia. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. É isso mesmo e olha Marcela, o avião também foi recebido com jatos de água no momento da aterrissagem. A UTI móvel é a mesma que trouxe os outros sobreviventes para o Brasil. A aeronave saiu de Medellín meio dia e precisou fazer uma escala técnica aqui em Manaus às 2h30 da tarde. O médico da equipe de Chapecó falou com a imprensa e disse que o jogador está reagindo, mas que precisa tratar com prioridade a pneumonia. Está em vigência o tratamento de uma pneumonia que é uma infecção no pulmão. Ele está usando antibiótico, durante o voo usou antibiótico, vai usar antes de nós chegarmos a Chapecó de novo. Mas ele passou uma motografia para a gente poder olhar a condição pulmonar dele, que era uma condição que nos preocupou muito a semana passada, para poder ver se a gente tinha segurança no voo. Então, essa tomografia a gente passou, eu passei para o atos para o doutor Francisco, nós discutimos, passei para a equipe de Chapecó. E decidimos, não, ele tem condição de transporte, ele não vai precisar de suporte ventilatório, ele está ventilando espontaneamente. Então, a gente tem condição segura de fazer o transporte. Estamos transportando o Neto com toda a segurança, ele está consciente, está orientado, está sendo um voo descontraído, enfim, a gente está promovendo o melhor voo possível para ele e durante o voo também está sendo medicado, hidratado, enfim, tomando todas as condições para que ele chegue muito bem lá em Chapecó. O esquema de voo dessa vez vai ser diferente. O avião, depois dessa parada técnica aqui em Manaus, para abastecer e fazer toda a manutenção, segue direto para a cidade de Chapecó, em Santa Catarina. A previsão de chegada é por volta das 9 horas da noite desta quinta-feira. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. E o corpo do presidente da Rede Amazônica, jornalista Felipe Dau, é velado no estúdio 5, na zona sul de Manaus. Homenagens foram feitas durante todo o dia. A missa de despedida, comandada pelo arcebispo Dom Sérgio Castriani, foi marcada por emoção e dor. O Salão Nobre do estúdio 5 ficou cheio de coroas de flores, homenagens feitas por amigos, familiares, personalidades do Amazonas e de outros estados do país. E são muitas as pessoas que passam pelo velório desde as primeiras horas da tarde. Exemplo de empreendedorismo, exemplo de perseverança. O que nos conforta é a certeza de que ele está num lugar melhor do que o que nós estamos hoje. Os funcionários da Rede Amazônica se uniram em oração. Pessoas que trabalharam e acompanharam a trajetória do jornalista e empresário. Como Luziane Figueiredo, que tem 20 anos de casa. Ela começou na empresa como jornalista e hoje a advogada fala do patrão como se fosse um pai. Ele tinha um coração sensacional. Tudo que você ia contar para ele, de uma boa iniciativa, de estudo, de bom caráter, ele na hora te acolhia, conversava, incentivava. Muitos que vieram ao velório não chegaram a conhecer Felipe Dal pessoalmente. É o caso do seu Aldo, que fez questão de rezar por ele. Todos nós somos humanos, então não é porque a gente não conheça, não é porque a gente vive distante, não tem aquele diálogo com aquela pessoa, mas a gente se sente. Durante toda a tarde, amigos e familiares vieram ao Salão Nobre do Estúdio 5, Centro de Convenções, se despedir do jornalista Felipe Dal. O corpo dele será enterrado nesta sexta-feira, às três da tarde, no cemitério São João Batista. A neta Lorena Dal, além dos filhos do jornalista Felipe Dal, Felipe Dal Júnior e Cláudia Dal, emocionados, prestaram homenagens. Ele vai estar sempre presente, as células se vão, mas o espírito e a alma ficam. E ele vai deixar um exemplo, um legado para todos que o conheceram. E é isso que a gente tem que ter conosco, essa lembrança. Sempre foi muito sério naquilo que se determinou a fazer. Ele sempre respeitou as pessoas, soube esperar, respeitou o seu espaço, ocupou o seu espaço no momento que tinha que ocupar. E sonhava demais, ele morreu sonhando. Abençoa, senhoras, famílias, amém. O Felipe vai fazer muita falta. E hoje, três irmãs se reencontraram aqui em Manaus. Uma mora no Acre, a outra em Rondônia e a terceira aqui no Amazonas. Elas são filhas de pais que tiveram ranceníase e foram obrigadas a se separar ainda bebês. A cada esquina, uma história. O bairro da Zona Leste de Manaus já foi colônia de rancenianos. Na década de 40, só moravam aqui pacientes com ranceníase. Foi assim por mais de 30 anos. Eles viviam isolados do resto da cidade. Quem nasceu aqui, sem a doença, foi obrigado a deixar o bairro. E isso acontecia até com os bebês. Na época, as crianças, filhas de pais rancenianos, não podiam ficar com as famílias. Da maternidade, eram levadas para abrigos e acabavam adotadas. Muitas não chegaram a conhecer os pais biológicos e nem os irmãos. Esses filhos, no momento em que eles nasciam, a mãe não tinha direito nem de ver, só sabia o sexo. Olha, nasceu a menina, nasceu a menina. Às vezes nem de ver, já pegava a criança e levava para o educandário ou para a adoção. Geralmente, com uma semana ou até mesmo menos de uma semana, chegavam e disseram, olha, teu filho morreu. E na realidade, a criança não tinha ido a óbito. O Mohan, um movimento nacional que luta pelos direitos e pela reabilitação de pessoas que tiveram ranceníase, conseguiu juntar três irmãs. Representantes de vários estados vieram a Manaus para um evento. Música, auditório lotado. Maria sentou lá atrás. Na frente, Marli. As duas se conheciam e sabiam de tudo o que iria acontecer. Uma mora no Acre e a outra em Rondônia. Elas têm uma terceira irmã que nunca viram e por isso vieram até aqui. Conhecer Melri, que não sabia de nada, entrou no auditório para contar a história dela como filha de rancenianos. Foi quando veio a revelação. A senhora pegue aqui para nós a Marli. Me lembrou o filho. Eu esqueci o que não te conhece. Melri descobriu sete anos atrás a existência das irmãs e tentava encontrá-las, mas não esperava que seria assim. Hoje é um dia muito importante na minha vida. Hoje foi meu presente de Natal e Ano Novo. Um pedaço que faltava de mim, encontrei hoje. Agora está completo. Agora está completo. Eu não pude ficar com meu pai e minha mãe, que eles eram rancenianos, né? Aí foi como eu fiquei isolada, né? Aí um casal me adotou, que até hoje são meu pai e minha mãe, né? Mas eu tenho meu pai que mora em Lábrea, né? Foi uma coisa inexplicável. A história delas é parecida com a de muitos aqui. Esse resgate de uma história, né? De pessoas, seres humanos que foram assim, tão maltratados por uma política nacional, por não aceitar essas pessoas. A ideia do movimento é reunir outras famílias. Essa vai ter um Natal bem diferente. Bela história com o final feliz, né? O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho